Habeas corpus É acionado para soltar alguém que foi preso. É considerado uma ação judicial para defender e requerer o direito de liberdade de locomoção, violado ou ameaçado por um ato abusivo de autoridade. A expressão habeas corpus tem sua origem no latim e significa, que tenhas o teu corpo, ou seja, que a pessoa tenha o domínio de si. Existem dois tipos de habeas corpus no âmbito judicial, o preventivo e o liberatório ou repressivo. O habeas corpus preventivo é concedido quando há uma ameaça de locomoção da pessoa, ou seja, para garantir a liberdade de locomoção em casos de coação ou ameaças. Nesse caso, o juiz expede um salvoconduto. O habeas corpus liberatório ou repressivo serve para acabar com qualquer tipo de constrangimento ilegal à liberdade de uma pessoa, podendo ser expedido pelo juiz ou por um tribunal competente. Quando uma pessoa é presa, ela pode ser beneficiada com o direito de responder ao processo em liberdade, o que faz com que o habeas corpus seja também chamado de remédio judicial ou constitucional. Isso pode ser aplicado geralmente aos réus primários que não oferecem perigo à sociedade ou que cometeram um delito menor, ou às pessoas que estejam sofrendo abusos, coação, constrangimento físico ou moral, ou violência. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos.